DETONA SURVANCE! É uma piscina de ondas doidona galera! Ficou aqui em Olímpia, dessa vez eu e o formiga não tive essa coragem de entrar nessa super piscina, essa bomba de água aí, era muito, a pressão era muito forte, então ficamos só espionando, entrando exemplos, e uma próxima vez talvez, veja só cara! Olha só cara, é muito forte, daqui um pouco o cara vai levar um tombando lá pro mundo, já foi Caio, esse já era! Nós não tivemos, esse aí nós não fomos, ficamos ali só sentadinhos olhando, apreciando os audaciosos, porque o negócio ali era fera, muito fera galera! Quem já foi, deixa lá qual opinião, comenta se gostou, se quer ser, se tem uma piscina de água lá! Boa aí, que eu não sei o rapido completo! Olha mais um, olha mais um, vamos lá! Vai lá, vai lá! Epa! Vai lá, vai lá! Outro pirulito! E por aí é fora as coisas, meu irmão! Os pedidos, os carros lindos ali, mas não deu pra encarar não! Caro ou não? Esse ano foi muito divertido lá em Olímpia, o comigo cresceu, ele tá mais participativo, nós fomos diversos dos brinquedos lá, eu e ele, voando na fila, subindo, descendo, pegando velocidade, e já saíram desse vídeo, já conhecem a série de Olímpia, os vídeos nós no Telenor, no Tuboágua, no Corruptor, na outra piscina de Sucks, lá de Woodburn, no Itágua, os Andando pela Praia... Tentamos vários vídeos aqui no canal! Espero que vocês explorem, vejam bastante, participem! Esse canal é feito pra vocês com muito carinho! E agora eu vou fazer um replay dos vídeos, que no final o jogo foi aí novamente, falamos mais um pouquinho, só falando da concentração, eu também tenho treinado alguns detalhes, que eu fui desmovado, e me conheci esses jogos, porque eu fui desmovado, então ainda em caso de aprendizado, treinando, e o treino é um pouco de dificuldade, o meu treino vai estar comentando muito o fim, estão ficando muito inteiro fundido aí nos vídeos, mas é assim né, o ciber amador, treinando, treinando em sopa, treinando em treinamento, treinando em treinamento, treinando em treinamento, lembrava os momentos, lembrava os defeitos, os melhores defeitos, os melhores defeitos, um abraço! Ah, peraí, fica lá pra lá embaixo, antes de partir! Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, partir, deixe a sua opinião, ela é muito interessante para nós, quanto melhor o que quiser, o melhor vídeo do resto do vídeo! Então, vamos lá! Inscrever-se, dar joinha, comentar, se o vídeo for muito bom para criar com os amigos, e assistir mais de uma vez, beleza? Fique com o vídeo! 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 Que pena galera, tá acabando o vídeo Espero que vocês tenham gostado mesmo Por mais uma experiência visual do nosso canal Participem aí do canal, divulguem, partirem, chame os amigos Deixem o joinha, vamos lá, curtir é bom, curtir é legal É só apertar o botãozinho, não custa nada galera Um segundinho só e já tá pronto E se inscrever no canal também, por que não é que o comentário é mais difícil Se você quiser digitar lá, ter seus teclados no celular é uma porcaria Mas, se valer a pena, deixa um comentáriozinho pra mim Meu negócio tá lendo aí, se vocês estão aqui no vídeo Mais uma vez, obrigadão Valeu Espero vocês até o próximo vídeo Tamo junto, o canal tá crescendo Já estamos chegando ali na beiradinha da porta dos 4 mil galera Tá pertinho E nessas horas que demora mais Mas é beleza Tamo aí, todos juntos Muito obrigado Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau